Hoje aprovámos dois diplomas muito importantes na área da cultura, que correspondem ao objetivo do Programa de Governo de Reorganização daquilo que é a Direção-Geral do Património Cultural e aprovámos com vista a, por um lado, corrigir os retrocessos profundos, mas no essencial ter uma ambição renovada para aquilo que é a gestão dos nossos museus e dos nossos monumentos nacionais e do património. Isto corresponde a um potencial de qualificação dos territórios, de valorização daquilo que é a experiência dos visitantes e dos públicos nos museus, de consolidação da nossa identidade coletiva, que se forma também em torno daquilo que são as nossas coleções nacionais, os nossos principais monumentos e os nossos museus, e também um conjunto de oportunidades económicas muito significativas associadas ao património. E, por isso, aprovámos a criação de duas entidades com competências distintas, uma empresa que se chamará Museus e Monumentos de Portugal e que terá sede em Lisboa e que procurará ter um perfil de gestão empresarial para gerar mais valor em torno dos nossos museus e monumentos nacionais para podermos investir na qualificação, nas coleções nacionais e ainda um instituto público, salvaguarda do património, que terá sede no Porto. É uma empresa pública que terá sede em Lisboa e, portanto, terá, além do Conselho de Administração, nós agora temos aqui um prazo até janeiro para as coisas entrarem em vigor, haverá aqui um período de transição. Tem dois órgãos, um Conselho Consultivo e Estratégico, onde estará representado o Turismo de Portugal, mas também a Ciência e a Tecnologia, porque há uma dimensão quer de promoção turística, quer de investigação daquilo que são as coleções nacionais, e depois há um Conselho de Curadores, que, no fundo, o objetivo é mobilizar a sociedade civil para participar. Quem é que fará parte do Conselho de Curadores? Nós queremos que os mecenas que tenham feito investimentos superiores a 100 mil euros anteriormente nos museus e nos monumentos nacionais façam parte desse Conselho de Curadores. No fundo, nós queremos que aqueles que já participam, que apoiam exposições, investimentos, aquisições, que tenham uma proximidade e uma relação mais próxima com aquilo que é a atividade dos museus e monumentos nacionais. naturalmente que a autonomia desta nova entidade é essa autonomia que vai permitir o financiamento de cada um dos museus e as opções que são feitas, porque é fundamental ultrapassar alguns obstáculos e algumas barreiras que nós temos, obstáculos naquilo que é a programação plurianual. É difícil aos museus, neste momento, estando integrados numa direção geral, pensar e programar plurianualmente. Isso é fundamental para internacionalizar as nossas coleções, o que significa também trazermos coleções internacionais para os nossos museus.